Conversado aqui na Futuricon, foi mencionado que o Brasil não tem falta de espectro, ao contrário, em muitos lugares tem espectro até ocioso. O que está nos planos da Anatel para a gente poder fazer um uso mais eficiente desse espectro e garantir que não só as grandes operadoras com capacidade financeira tenham acesso? Obrigado pela oportunidade aqui de poder conversar. Tivemos aqui um painel muito interessante, nós discutimos o uso da faixa de 850, 900, 1800 pré-tecnologia 2G, 3G, um possível plano das operadoras em alteração tecnológica, que a gente vê que é mais eficiente usar esse espectro de forma mais eficiente para as novas tecnologias. E a proposta que a Anatel está vendo, item de agenda, é fazer um refarm de 850 e 900 para tirar aquela canalização que se era no passado, até de TDMA, se pensava no âmbito se era canal de 200, de 30 kHz, também no TDMA 30 kHz, o GSME de ainda canais de 200, pensar já em 28, harmonização em blocos nacionais de canais de pelo menos 5 MHz. Essa parte já está encaminhada com essa discussão da banda A, que é da renovação da banda A, que inclusive já passou pelo TCU, né? Isso, isso é a proposta, a proposta aí, o que se passou pelo TCU foi um movimento inicial de prorrogação, a gente está falando agora de refarm, de ficar mais eficiente. Quando a gente está falando de existe espectro no nível no Brasil, é porque a gente coloca nas principais capitais, regiões metropolitanas, sim, as operadoras têm a tendência de precisar mais espectro. E assim teve o fatiamento da Oi, as empresas já estão usando o espectro da Oi, do SMP, temos o espectro de 3,5, as empresas ativaram todas as capitais, já estão escolhendo boa parte do tráfego, quem tem terminal 5G e tiver o potencial do dobro do uso de dados por esses clientes nas redes 5G, uma tendência de, em médio prazo, a mudança e o tráfego 6.4. Quando a gente parte para cidades menores, até menores do que 200 mil habitantes, a gente vê que a prestadora não precisa usar todo o espectro. Então, eu tenho uma certa disponibilidade em vários municípios da faixa de 700, de 800, de 900. Então, por que não permitir o uso, seja para o artigo do Rui, do Rui atual, o Rui futuro, seja para uma cláusula do próprio PGMC? A gente quer garantir o uso eficiente, que todos possam beneficiar, com acordo de exploração industrial ou outras formas. Que regra que eu poderia incluir, por exemplo, no PGMC? E menciono isso porque hoje, mais cedo, o presidente da Anatel disse que o espectro é a fronteira nova, porque é onde a competição está mais afetada. O que poderia vir ali de zero esse novo PGMC nesse sentido do espectro? Colocar uma oferta de espectro, onde o operador não tem plano de utilizar, seria disponibilizar a um preço que ela tem que avaliar, mas garantir para um único operador, um parceiro, alugar esse espectro, poder utilizar praticamente quase como um primário, ainda que seja secundário, quase como um primário, poder permitir a entrada de novos players no mercado. E existe, você mencionou, a possibilidade sim ainda, que na verdade já existe, de uso secundário. O que o mercado está indo? A Anatel está perguntando, vem cá, posso usar essa faixa? Não. O que falta para efetivamente, já que tem espectro e já que existem áreas onde o próprio uso secundário seria sem problema, o que está faltando acontecer? Parece que o setor ainda, os investidores estão um pouco tímidos. Então sim, apesar de a gente ecoar que tem essa disponibilidade, as pessoas podem partir para exploração industrial com primário, fazer acordos e fazer exploração com acordo com primário, posso solicitar em secundário, uso de sobras, eu tenho sobra de editais, pedaços aí do 900, do 1800, do 2,5, solicitar sobras, bem como aí fazer acordos e também modelos aí futuros do RUI e PGMC. O RUI, no caso, seria estruturar uma coisa que se fala muito, que é o mercado secundário, né? O que precisa acontecer para esse mercado se realizar? Bom, o RUI vai trazer essa possibilidade de mercado secundário, onde eu posso ter a transferência, a sessão parcial, total de blocos entre empresas. Então isso é um artifício que vai poder ser negociado, acho que é importante para garantir o uso mais eficiente, dar essa oportunidade. Trará também cláusulas novas para o uso secundário de espectro, o próprio RUI e também o PGMC com essa oferta de espectro pelas operadoras. Tchau, tchau.